Natal mágico, Natal dos descontos aqui na Companhia do Tapete, pra você cliente Shop Tour, e olha, tem pra todos os ambientes. E aliás, Carlos, é interessante porque assim, mês de dezembro, janeiro, ou seja, Natal, ano novo, época de festas, época que você recebe visitas em casa, a casa sempre tem que tá bonita, né? Exatamente, Neno, casa bonita pra receber os amigos, os parentes, e Companhia do Tapete vai ajudar você com mais de 15 mil metros quadrados em ofertas. Tá vendo isso, gente? Ó, tô apontando assim aqui, ó, presta atenção na parede desse tapete lindo que o Carlos reservou, hein? Exatamente, tem um tapete importado, olha, por exemplo, esse 2x2,5, tem outras medidas também, Neno, mas esse 2x2,5 tá com 40% de desconto, Neno. Vou te mostrar mais opções, olha só, tem uma montanha de tapetes pra você, cliente Shop Tour, tudo com 40% e você ainda divide em 5 vezes, Carlos, é isso? 6 vezes, Neno. 6 vezes? Exatamente. Olha só que lindo, gente. Olha, são tapetes mais desenhados, tem... Esse daqui é o Chegg, sucesso da gente, faz sob medida. Pra home theater, sensacional, né? Olha que bacana, com preto, mais colorido, Neno. Esse é igual que tava na parede lá, aliás, a mesma linha, né, Carlos? Exatamente, de 825 por 495 em 6 vezes, Neno. 6 vezes de 82 reais, se não me engano, é isso, Carlos? Isso mesmo, Neno, 82 reais. É só de bola, viu, gente? Em 4 endereços pra você, cliente Shop Tour. Olha só, tem loja Vila das Torres, na Maranhão Ribas, tem loja nas Mercês e também a nova loja lá em Santa Felicidade. E a gente tá aqui no Alto da 15. Padre Germano Maier. Número 1095, aqui é o 3362-5715. Companhia do Tapete, Soluções e Tapetes. Vamos buscar o seu. Então, vamos lá.